Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um video aqui, mano, de Forza Motorsport 7. E hoje eu tenho aqui a ilustre presença do meu amigo Fuscão Preto, pra quem não conhece ele. Colei mesmo! Vai fazer uma parada muito esquisita com esse carro aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou tentar fazer ele um carro de 7 segundos, ou um carro de 10 segundos. Não sei, mano, o que eu vou fazer. Mas deixa seu joinha, mano, vamos lá então. Já quero ir aqui na troca, já vamos trocar o motorzão da criança, tá ligado? É, ué, ó, aqui temos um estoque, temos aqui um 2.0 4 cilindros, temos aqui um 2.5 turbo, também 4 cilindros, temos aqui um 3.0 F6. Rapaz, é parecer, tem cara de ser um 2JZ isso aqui. E temos um V8. Caramba, eu vou de V8 6.2 litros. V8 6.2 litros, beleza. Ah, moleque. Tração. Eu vou botar tração na traseira mesmo, vou deixar tração na traseira. Não, a ideia é nós fazer um carro de menos de 7 segundos. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um biturbo na criança. Show de bola. Mano, esse carro vai ser pra arrancada, viu? Só avisando vocês. Então sim, não, não. Acha ruim. Não, não tem esse negócio mais não, mano. Beleza? Vamos comprar aqui. Beleza. Redução de peso. Tem que ter. Eu não vou colocar esse aqui também não, porque o carro é full arrancada, meu irmão. Aí, full arrancs. Aí, show de bola. Vou colocar aqui agora o quê? Pneu de arrancada, né pai? Eu consigo mexer no composto. Ah, não. Só largura. Vou mexer aqui no composto. Pneu de street, pneu esportivo, pneu de arrancada. É esse aqui mesmo. Pneuzão de arrancada. Chique, chique demais. É de drag. Eu vou botar freio? Não, pra quê? Não precisa. Tá ligado? Vamos aqui, ó. Não, suspensão de drift não. Ó, já chega agora no seu 753kw, mano. É quase um milhão de cavalos na vida real. Tô brincando. Nada a ver. 786kw. Dá uns mil. Já dá mil cavalinho aqui já. Tenho quase certeza. Já dá uns mil cavalos, mano. É, fuscão de mil cavalos. Aí, ó. 793kw. Se não dá mil cavalos, dá 900kw. Quase nos mil, mano. Quase nos mil. Nosso fuscão tá no jeito, hein. Ó, fuscão de arrancada, pop oxítona. Agora nós vamos aqui salvando o conteúdo. Vou mexer aqui no ajuste fino. Vamos aqui, então, ao ajuste fino. Mano, pressão do pneu. Precisa ter pressão não, que é pneu de arrancada, meu irmão. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Vou atirar essa parada negativa aqui. Quanto mais negativo fica, mais a gente perde aí a compostura do carro. Vou abaixar ele um pouco mais a dianteira. Vou deixar a traseira um pouco mais flexível pra ele. Uou! Vai que vai, tiozão. E tamo que vamos. Amortecimento. Pra mim, rigidez não precisa. E vamos que vamos. Vamos ver o que é que vai dar? Vamos. Vamos fazer um test drive nele primeiro, pra ver se tá prestando. Já estou carregando a pista de Dubai aqui pra gente começar. E, manos, o negócio vai ser o seguinte. Nós vamos começar com a dificuldade do dravatar em especialista. E vamos subindo, beleza? Se der bom, deu. Se não der, não deu. Beleza? Eu mostrei pra vocês. Olha lá. A gente vai contra um charler. Nossa, que carro bacana, meu irmão. Se liga só. Audi 90. Aham, desgrama, sou. Vamos lá, então. A dificuldade do dravatar está em especialista. Se caso a gente ganhe, a gente sobe mais uma. E vamos ver até onde é que esse fuscão vai. Show de bola? Lá vai fuscão aí, zonestão, meu irmão. Vamos lá. Eita prela. O bicho saiu meio descomunal. Caramba, velho. Que isso? Oito segundos. Nós fez um fuscão de oito segundos e mesmo assim, porque ele saiu meio distracionado ali, mano. O tempo de reação foi muito bom da gente. Gostei. Mas dá pra melhorar. Dá. Vamos lá, então. Colocamos aqui para profissional. Vamos ver se o grid de largada... Nossa Senhora. Olha o que que vem pra nós, mano. Será que nós vamos dar bem nessa BM? Eu acho que não. Mas bora, partiu. Lá vamos contar uma BM agora. Eu acho que o meu tempo de reação pode melhorar ainda. Caramba, se liga como é que ela está. Nós estamos full arrancada, né, papai? Nossa, mas ele ficou pra trás esquizofrenicamente. Mano, que fusca é esse, meu irmão? É o fusca de arrancada mais esquisito que a gente já fez até agora. Beleza. 8,348, mano. Eu vou fazer mais uma coisa. Vou futricar mais um pouquinho nele aqui. Eu tô sentindo, mano, que se a gente fazer alguma coisinha a mais nele aqui... Vamos aqui, ó. Tunagem. Eu gostei do que que ele tá fazendo, hein. Mas aqui, ó. Eu acho que se eu colocar a primeira um pouco mais longa... Pera aí. Deixa eu colocar a primeira um pouco mais longa. Colocar a segunda aqui, ó. Olha, mano, se eu estiver fazendo abobrinha, aí a culpa é minha mesmo, tá ligado? Mas eu acho que não... Eu acho que vai dar bom. Estamos, profissional. Vamos ao invencível. Agora não tem como, né? Tá invencível. Invencível é coisa... Eu nem vi qual que era o carro. E a gente continua com aquele audizinho lá. O audizinho voltou. Vamos lá. Vamos ver se o audizinho é isso tudo mesmo. Não aguenta não, pai. Não aguenta não. Mano, eu fiz 8.596. Eu acho que se eu passar um pouco mais a relação pro lado de cá, fica melhor, hein. Eu acho... Eu só acho. Não tenho muita certeza não. O que que vocês acham? Mano, vamos tentar fazer uma outra... Outra experiência aqui. É, galera. Eu tentei trocar o carro do Drive Attack aqui, mas ele insiste em que esse áudio... De 90 aqui. Vamos então para a última. Aqui, ó. A dificuldade tá no invencível. Vamos ver o que que vai dar. Eu acho que o Fustão vai ser campeão. O Fuscão vai ser campeão hoje, hein. Ó o Fuscão Preto versus o Audi aí. Ah, moleque. Agora eu quero ver. Ô, velho. Meu tempo de reação é esquisito, mano. Nas arrancadas. É muito... É muito pixel caro. Muito estilo BR, meu irmão. 8 segundos. Tentei fazer um carro de 7. Não deu. Mas eu acho que esse carro aqui ganha do Supra do Veloz e Furioso. O que que vocês acham? Você devia trabalhar pra alguma montadora, sabia? Caramba, ele fez menos que eu? Eu não entendi. Como é que eu ganhei? Eu acho que é pelo tempo de reação, né? Meu tempo de reação foi melhor. Mas é isso aí, mano. O que que vocês acharam? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. É nóis. Gostaram do Fuscão? Posso estar trazendo mais. Valeu!